Estamos aqui na esquina das avenidas Carlos Gomes e Plínio Brasil Milano, uma das mais movimentadas de Porto Alegre. Aqui, milhares de carros e pedestres passam todos os dias, o que causa engarrafamentos constantes. A situação se intensifica no início da manhã e após as 5 horas da tarde, na chamada hora do rush. Quais as alternativas para reduzir o tráfego aqui e em outras vias da capital? Não tem mais o que fazer não, hein?